Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Tamo aí pra mais um vídeo do canal RH Betas, tá? Hoje eu vou apresentar pra vocês a nova casa dos Betas, dos meus bichos, tá certo? Então acompanhem comigo no restante do vídeo que eu vou mostrar passo a passo cada cômodo aqui dessa casa que eu aloguei, beleza galera? Então galera, esse é o primeiro cômodo, tá? Da casa, pra lá tem mais coisas, é uma casa bem antiga, tá? Que eu aluguei aqui, aqui é um projetinho de tanque que eu vou fazer, tá? Logo eu também vou dar essa ideia pra vocês aí no canal, tá certo? Aqui galera, tem sete cômodos, tá? A casa não repara na caramba que é bem antiga mesmo, tá? Aqui galera, esse cômodo aqui ó, eu tirei só pra parte de reprodução, tá? Aqui nesse cômodo eu vou fazer toda a parte de reprodução nessas caixas, tirar a desova, tá vendo? Aqui já tem desova acontecendo já. Tem peixe nascido aqui. Aqui também essa partilheirinha também vai ser só de reprodução também. Tem esse guarda-roupa aqui também ó, o pessoal deixou, o pessoal antigamente deixou esse guarda-roupa. Eu vou tá também fazendo um projetinho com ele pra fazer uma estufa, pra fazer uma estufinha, pra tirar essa reprodução aí dentro dele. Ou eu deito ele e faço os tanques que eu tô querendo fazer, tá? É um projetinho aí meu, tá galera? Olha pra vocês, eu tive a reprodução aqui em sexto também de bicho ó. Depois eu vou falar mais sobre esse, esse reprodução minha aqui, esse sisteminha aqui. Tá certo? Que já tem uma linhada, que também já tem linhada aqui já nascendo. Certo galera? Então os peixes provavelmente vai ficar aqui em torno de uns quinze dias a vinte dias, tá? Nesse local aqui, nessa, nesse cômodo, tá? Vou pôr mais caixa, eu tô organizando, tá pessoal? Aqui pessoal vai ser, onde vai ser o crescimento dos meus betas ó. Tá? Ó pra você ver, eu vou criar essa, vou dizer, esse crescimento nessas piscinas. E naquele primeiro quarto que eu mostrei pra vocês. Aqui tem os outros tanques lá. Certo? Piscininha de mil litros cada. Esses tanques de trezentos e noventa litros. Tá? Aqui já tem uma linhadinha aqui já. Já tava lá naquela outra casa ó. Crescendo aqui galera ó. Logo nós já vai ter peixe disponível. Então galera, essa parte aqui, só de crescimento. Certo? Esse outro cômodo aqui galera, é onde que vai ficar a minha recepção dos meus peixes. Tá? Eu tinha engarrafado todos os peixes aqui já ó. Já tá tudo batido com prego. Mas o que aconteceu galera? Entrou frio. Tá? Tá frio pra caramba. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei meus betas tudo no banho-maria ó. Tudo no banho-maria ó. Tá tudo aqui. Certo? Meu Oscar ó. Tela, olha que lindo. Certo? Aqui a parte dele é onde que fica as matrizes né. Eu coloquei, vai ficar as matrizes pra reprodução. Tá? As matrizes tá tudo aqui nessas caixas aqui também. Aí os peixes pra venda pessoal, vai ficar tudo aqui. Tá? Aqui minhas medalhinhas. Eu ganhei as disposições. Certo? Certo ó. Vai caber bastante garrafa aí. Tá? Aqui também vou pôr algumas garrafas também. Tá? Vou pôr pra produzir minha pessoal. Aqui minha artemeira aí. Minha artemeira ó. Tá vendo? A casa é bem antiga pessoal. Bem... Tudo danado as coisas. Mas é uma casa só pros meus bichos. Então tá bom demais. Certo galera? O bicho já tá tendo luxo demais. Passando pra cá pessoal. Aqui é um banheiro. Tá? Aqui é a sala. Tá? A sala. Bem... Aqui fica minhas cobras. Eu tenho duas cobras. Tá aqui escondendo aqui. Tá? E nesse último quarto aqui pessoal. É onde fica meus ratos. Tá? Hamster, rato ó. Que eu também tenho criação também ó. Tem bastante coisa aqui também ó. Certo? Tô tanto de caixa. Cada caixa dessa tem um monte de ratinho também ó. Certo galera? E é isso aí galera. Essa é a casa. Tá? É... Eu acho que vai ter muita que somar aqui. Tá? Então sim. Eu espero que... Dê bons frutos aqui. Aqui é uma casa até quente. Porque é só telha ternite. Então vai... Esquenta bem ó. Acho que no calor vai ser muito bom. Muito bom pra produzir beta aqui. Tá certo galera? Vamos betinho aqui ó. Vou mostrar pra vocês verem. Azulzinho. Coi. 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 Água tá meio azulada galera. Que eu fiz uma... Red Drago ó. Logo mais galera. Vou ter Red Drago disponível aí viu. Aí vocês me chamam aí. Tá? Vou ter bastante Red Drago disponível aí. Galera. Eu tô meio sumido aí de venda de peixe. Porque esse frio. Tô esperando os peixes dar uma reforçada mais. Sabe? É. Os bichos tá bem bonito. DT, placate. Vou ter. Tá? Então depois quem quiser ó. Pode entrar em contato comigo aí. Deixa aí nos... Nos comentários aí. Super Red. Super Red. Esse peixe que eu ganhei na exposição do meu amigo Anderson. Esse Super Red que eu ganhei do meu amigo Legnaro. Lá na expo Beta São Paulo. Certo galera? Então tem muita coisa boa aí. Galera. Aqui pra vocês verem ó. O turinho de... É. Os infusórios da... Do mamão. Tá? Galera. Depois eu vou... Não tem segredo. Se quer só folha seca com água. E dá resultado. Não tem segredo galera. Tá vendo? Fica assim ó. Num balde com água ó. E pronto. Dá resultado. Certo? Bom galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Da nova casa com RH Betas. Tá? É... Com imensa alegria que eu venho mostrar pra vocês. Esse meu novo projeto. Que se Deus quiser vai dar tudo certo. Já tá dando certo. E se eu posso produzir muito peixe aqui. Tá? Galera. Quero que vocês deixem seu like. Tá? Se gostou. Se não gostou. Se não gostou. Deixa seu dislike mesmo. Mas é... Eu quero saber se vocês realmente estão gostando do conteúdo do canal. Como que tá. Deixe também aí nos comentários. Porque é bom a gente ter um contato próprio com os inscritos. Tá? É... Deixando os comentários. Às vezes também. Eu deixo seu like. Às vezes eu chamo também. Eu tô com um projeto de montar um grupo também. Do RH Betas. Tá? Nosso grupo do canal. Tá? Esse é um projeto que vamos ver. Tá certo, galera? É... Espero que vocês tenham realmente também gostado do vídeo novamente. E... Até o próximo vídeo. Tá, galera? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.